Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje não para rever as notícias da última semana, mas para revisitar a notícia da última semana, o evento de revelação do PlayStation 5, o PlayStation 5 The Future of Gaming, e destrinchar todos os anúncios que ocorreram no evento e que ocorreram nos posts do PlayStation Blog depois, para esmiuçar bem tudo o que a gente sabe sobre o próximo console da Sony depois desse evento. E aqui comigo hoje estão eles, os meus queridos amigos, que irão fazer parte do meu grupo de consórcio de PlayStation 5. O futuro desbravador das Ilhas Mineiras, junto com a Aloy, Bruno Vinhadel. Salve galera, estamos novamente agora com coisas mais concretas em vista, certo? Mas aguardando ansiosamente a aventura de nossa querida Aloy. Juntamente com o Bruno, estou aqui com ele, que está se preparando para visitar a Playroom do Astrobot e comer seus próprios Bugsnax, meu querido Leonardo Cidreira. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast. Ah, que coisa linda, gente. Sim pessoal, só explicando algumas coisas. A gente tinha prometido fazer o vídeo mais curto, logo depois do evento. O problema é que o Leon estava terminando o vídeo review do Dela Cervas Parte 2, que vocês já podem ver no nosso canal do YouTube. O Vinhadel está viajando, eu estava ajudando o Ivan com... Eu e o Vinhadel estávamos ajudando com as notícias, depois o Vinhadel estava viajando, não podia ficar até 3 horas da manhã gravando. A gente acabou preferindo fazer um podcast, ter uma conversa um pouco mais longa, porque tem muita coisa para falar, ao invés de gravar uma coisa no calor do momento e acabar não saindo com a qualidade que a gente quer trazer as coisas para vocês. Como sempre, sigam a gente no arroba ps3brasil no Twitter, facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation3brasil, no twitch.tv.br psxbrasil, no Spotify, procurem por psxbrasil ou psxplus para seguirem o nosso podcast. Sem mais delongas, vamos ao evento. Foi um evento curto de mais ou menos 1 hora e 10 minutos, um pouquinho mais só de 1 hora. Mais ou menos por aí, 1 hora e 15, por aí. A gente começou o evento com o anúncio que todo mundo esqueceu que aconteceu, que foi o anúncio mais sem lógica e sem noção, que foi, talvez tenha sido o evento, o momento de mais euforia e mais broxada em sequência dessa conferência, que foi a aparição da logo da Rockstar para anunciar que GTA V vai chegar ao PS5 em 2021. GTA Online? Não, GTA V primeiro. Depois disso, a gente teve uma notícia um pouco melhor, que foi o anúncio que GTA Online vai ser lançado para o console, com uma versão standalone, inclusive, e que nos três primeiros meses após o lançamento, ele vai estar gratuito para os donos de PS5. Certo? A previsão da Rockstar é que o jogo saia no segundo semestre de 2021 para a PlayStation 5. Até lá, a partir de hoje, 1 milhão de dólares vão ser depositados na conta dos assinantes da PlayStation Plus no PlayStation 4 no GTA Online. Então, vocês vão receber 1 milhão de dólares por mês daqui até o lançamento de GTA V e GTA Online para a PS5. Assim, com relação a esse anúncio aí, eu achei, como vocês falaram, completamente distoante do resto da apresentação, não tem lógica, não tem... Até porque a Rockstar, ela tem uma visibilidade muito grande, ela poderia muito bem ter feito qualquer... Eu acredito, até mesmo, que se ela chegasse, fizesse isso separada no YouTube, etc., tem quase a mesma coisa. É mais aquela questão de ter a visibilidade mesmo, porque você está num palco com milhões de pessoas assistindo. Fora que, tipo assim, eu acredito que já era uma coisa que todo mundo já esperava, não tem nada de mais nisso. Cara, quando apareceu a logo da Rockstar, eu imaginava de cara o Red Dead Redemption 2. Sei lá. O jogo já de lançamento, já o Port of the PlayStation 5, já o foco no Red Dead Online. Mas o GTA V aposta no seguro, né? Não é arriscar. É colocar o que eles têm que mais gera grana, vamos levar de novo a geração, você não vai perder nada, você vai continuar jogando melhor ainda do que você já joga, e vai ser isso. Então, apostaram no seguro. Eu espero mais da Rockstar, sinceramente. Sei lá, coisas novas até. Red Dead deve chegar uma hora ou outra. Mas a GTA realmente foi... A logo da Rockstar foi interessante, e quando mostrou a GTA eu falei, putz, mas é o jogo... Eu falei na hora, né? É o jogo que está atravessando três gerações já. O negócio não morre. Mortal. Eu até comentei que era o Resident Evil 4 da Rockstar, velho. Não dá, velho. Chega. É o primeiro jogo da Rockstar anunciado para a próxima geração, que basicamente me parece como a gente vai anunciar o jogo, que ele vai sair na próxima geração, mesmo com a retrocompatibilidade, mas eventualmente a versão de PS4 e Xbox One vão parar de receber suporte, como a versão de PS3 e Xbox 360 pararam, sabe? Sim. Então vai forçar o pessoal a comprar a versão da próxima geração, até por isso que eles devem estar dando o jogo, o GTA Online, no lançamento, sabe? Para o PS5. Que, diga-se, coisa pequena não. Tipo, tudo bem que não tanta gente vai ter o PS5 até o segundo semestre de 2021, mas a possibilidade de comprar, de receber gratuitamente o GTA Online, talvez venda algumas unidades. Isso aí, me lembra muito dos jogos gratuitos. A gente comprava o PS4 no início, não tinha grana para os jogos, mas tinha lá o Warframe. Ah, tinha um monte de jogo em gratuito lá que você podia aproveitar. Black Light, tinha uma coisa assim também. Black Light, sei lá. Bom, essas porra aí, entendeu? É para dar, tipo, você vai ter alguma coisa por alguns meses aí, por alguns dias, semanas, sei lá, até você conseguir comprar um jogo. Depois disso, a gente teve uma mensagem curta do Jim Ryan falando sobre o evento, que eles estavam felizes de finalmente poder compartilhar com todo mundo os jogos e tal. Barota básica de sempre. É, total. E a gente tem o primeiro grande anúncio de exclusivo. A gente viu pela primeira vez em um evento da Sony a logo do PlayStation Studios, não mais a Sony Worldwide Studios e tal, é PlayStation Studios oficialmente. E a gente ouve a narração do Peter Parker, par de mãos um pouquinho diferentes, até, finalmente, a revelação do Miles Morales com a roupa do Homem-Aranha. No lançamento do PlayStation 5, um dos grandes exclusivos da Sony é Marvel's Spider-Man Miles Morales. Uma versão de Spider-Man 1.5, vai ser uma experiência nova no universo do jogo original, mas uma experiência mais contida, menor. É, como se fosse algo paralelo. Pega, por exemplo, o que seria aí o Lost Legacy, tá no mesmo universo, mas é uma coisa um pouco mais paralelo. Tem vínculo com tudo que acontece lá na franquia que eles começaram. É um jogo completo, talvez na escala um pouco mais reduzida. Algo bem como o Lost Legacy, talvez. Acho que é o melhor exemplo pra usar nisso aí. Tem o First Light também, né? É, o First Light talvez não, porque o First Light era uma DLC que depois se tornou o jogo... É, e é muito pequenininho. Era uma DLC inicial e colocaram Standalone depois. É, é igual... O First Light é a mesma coisa do Left Behind. É. O Lost Legacy não, é um jogo separado que nasceu como DLC, mas acabou virando um jogo em si. Eu só quero fazer um comentário interessante, que um pouco antes, né? Eu não lembro qual podcast foi, mas chegamos até a comentar com relação à produção de um Spider-Man novo, como ter o cenário, o fato de ele já ter aquele cenário, né? Já facilitava a produção do jogo, porque não é como se Manhattan fosse mudar, né? Vocês até falaram que talvez o próximo teria acesso a outras cidades. Deve ser o mesmo mapa do primeiro jogo. Cara, e assim, não é surpresa, né? Se você for pegar desde as coisas que eles falaram do PS5, um jogo que eles sempre usaram de exemplo pro lance do SSD foi o Spider-Man. Então, loadings, transição, o lance de não esconder... Tipo, do jogo, às vezes, transitar rápido demais e você ter que fazer um loading enquanto você tá andando pela cidade. Ou ter que ficar usando técnica pra esconder e tal. Então, tipo assim, eles já vieram usando isso. Se falaram que o Spider-Man vai ter um remake, um remaster, uma melhoria gigantesca pro jogo, já não seria surpresa. E falar que é uma versão do Miles Morales ali também, aí sim. Aí eu acho que talvez seja uma surpresa pelo personagem, por seguir a história dele ali. Talvez é um acerto gigantesco. É uma experiência completamente nova, né? Sim, tudo. Seguindo os eventos até, né? Da jornada dele. E ver o que vai acontecer. Mas sim, não é surpresa ter um Homem-Aranha agora. Porque pelo tanto que eles falaram, não é novidade. Detalhe, o título é de lançamento do PS5. Eu não duvido da jogabilidade, vai manter tudo que a gente já conhece. Isso é ok, muito bom mesmo. Eu só quero mesmo que eles peguem os vilões do Miles Morales e eles façam juiz a isso, sabe? Porque é o que eu e o Vinhadão já comentamos previamente. As boss fights do Homem-Aranha, do jogo. Eu, particularmente, não achei muito mé, sabe? As boss fights do Homem-Aranha, eu acho. É, eles colocaram muito vilão e não usaram bem. É, foi desperdiçado, talvez, é. Mas assim, ser uma coisa mais de nicho, mais fechada, a gente tem oportunidade de ter um negócio mais específico. Igual como o Tiago falou, usar bem melhor o Miles Morales e tudo. Que o Leon falou também, não desperdiçar tanto recurso que tem, tanta coisa. Porque a gente já comentou isso antes, né? Spider-Man e Batman, talvez, que tem um elenco secundário gigantesco que dá pra ser usado de tudo. Tanto a qualidade que tem. Então, ver como as histórias vão se intercalar também. A gente vê o Peter narrando e o Miles Morales sendo o protagonista. E ver como que isso interfere um em outro pra um, sei lá, um possível Spider-Man 2. A gente vê os poderes do Miles também, brevemente, no trailer. A gente vê ele invisível, a gente vê o Venom Strike dele também sendo usado. Então, é uma gama diferente de habilidades que ele tem em relação ao Peter. É uma galeria de vilões um pouco diferente também, apesar deles se utilizarem de alguns vilões tradicionais do Homem-Aranha. O Miles tem seus próprios inimigos. Então, tem muita coisa que dá pra ser feita, mesmo sendo um jogo mais contido. Vocês sabem o quanto eu fiquei eufórico com o anúncio? Meio que me vendeu o console ali. Então, o que viesse pela frente era lucro. Eu espero que, pelo menos, eles mexam na estrutura das menções secundárias. É mundo, né? Criação de mundo também. Open World. Tem muita coisa que a gente reclama. Eu, pelo menos, reclamo bastante no Spider-Man. Gostaria que viesse melhor. Talvez pelo escopo menor, pode ser que a gente não perceba tanto isso, né? Agora, assim, por que o Spider-Man? Se vocês podem... Uma das coisas que se faz em lançamento de console é showcase técnico. E de todos os mundos abertos que a Sony tem prontos, o do Spider-Man era o mais fácil de reaproveitar e, provavelmente, o mais fácil de criar um jogo completamente novo. Sem ter que remasterizar o jogo. Então, realmente, era a escolha perfeita pra ser esse showcase técnico. Se vocês forem olhar, no lançamento do PlayStation 4, a ideia também era ter um mundo aberto como showcase técnico, que era o infamous Second Son, que acabou atrasando. Então... Faz sentido ser ele aqui, né? Só um detalhe, a Sony meio que, ao anunciar esse jogo, meio que deu um spoiler gigantesco de um dos twists do primeiro jogo, né? Do Spider-Man. É, meio que a cena extra do primeiro, né? Eu sei que é previsível, tipo, que se você jogar o jogo e ver o que tá rolando com o mais, você meio que... Ah, cara. Vamos lá. Dois anos. Dois anos. Se você conhece a história, a HQ e tudo, você já sabia disso. Você já jogava o jogo. Acho que no trailer de lançamento aparecia o Miles Morales já no Spider-Man. Já, já, já. No trailer já mostrava o Miles. Isso aí já era previsível que ia acontecer. Então, tipo, é... Não é spoiler, que eu pelo menos vejo que não. Você já tinha noção disso desde o início, já. Só um comentário. O pessoal já achou em que parte do mapa o trailer se passa. Que é no Harlem. Na parte noxa lá do mapa do Marvel's Spider-Man. Bom, continuando. E falando também em showcase técnico. O próximo anúncio foi outro showcase técnico. O segredo mais mal guardado do PlayStation 5, talvez. O Gran Turismo 7. Principalmente pra nós brasileiros, né? Sony BR... O PlayStation BR fez questão de vacilar umas duas vezes aí no mínimo. Entregaram a paçoca inteira. Em pool de votação no Twitter. Em propaganda de trailer, de marketing. A gente já tinha muito tempo. O GT Sport sendo... Sendo alimentado às custas da parte online. Da galera que ia sendo alimentada. E da FIA, da parceria, né? Todo mundo sempre quis. Desde o início, no GT 6. A gente passou a geração inteira sem o Gran Turismo de verdade. Né? Então... Passou de hora. Tipo, surpresa não é. Entregaram antes. Mas o trailer mostra uma parte visual fantástica. Como sempre foi. Detalhe interno de carro. Pista. Ambientação. Que muito provavelmente é o que... É o que deve melhorar. Não sei se vocês reviram o trailer. Quando mostra que já é meio que uma parte dos menus e tal. Quando eles fazem a transição. Indo na garagem. Selecionando o carro. Fazendo o taninho no carro. Selecionando a pista e tal. Ele só... Ele vai mostrando como se fosse em tempo real. E as transições acontecendo sem loading. Então, tipo... O GT Sport. O GT 6 na época. Eu lembro que tinha uma pá de bolinha rodando. Até que você conseguisse entrar em algum lugar. E tudo ali faz muito rápido. E quando ele coloca para selecionar a corrida. No caso, né? A pista e tudo. Tipo, você já está dentro do carro. E já está sendo lançado ali. Na mesma hora. Bom, a gente viu. Pelo menos a Polifone parece ter tomado vergonha na cara. Lembrando que, tipo... O GT 4 é de 2004. O GT 5 é de 2010. O GT 6 saiu em 2013. Para PS3. E não para o PS4. Já com o PS4... A curva de sair... Ele saiu em novembro, né? Já com o PS4 lançado. Saiu em novembro. Não. O GT 6 saiu em dezembro. Depois que o PS4 tinha saído. Isso. E nunca saiu no PS4, né? O que é um absurdo, cara. E o GT 7 saiu quatro anos depois. Em 2017. Então, se o GT 7 sair junto com o... Sport. É, o GT Sport. Se o GT 7 sair junto com o PlayStation 5. Vai ser o menor tempo que eles gastaram de um GT para o outro desde o PS2. Algumas coisas que eles falaram. É que alguns veículos e pistas que tinham sido removidos no Sport vão voltar. O Simulation Mode vai voltar também. De todos os trailers, esse foi o que a Sony no canal do YouTube. Mas fez questão de ressaltar a questão do áudio e do feedback háptico do DualSense. É o jogo que tem mais potencial para usar a Tempestia Gine e o áudio 3D. É o jogo que tem mais potencial para fazer uso de cara de tudo que o DualSense mostra. É o jogo que tem mais potencial para usar todo o poder gráfico e a parte de SSD do console. Só que a única coisa que eu vi que ainda me deixa um pouco intrigado é porque, apesar da simulação e tudo dos carros, veículos, melhorias, o jogo continua com o lance das pistas muito, sei lá, muito linear, sabe? Muito arcade. Eu não falo de gravidade nem nada, mas de terreno de pista. Se você pegar, por exemplo, o Le Mans, pega o GT5 e o GT6. Eu acho que o Sport tem Le Mans também, não estou lembrado. Le Mans é uma pista que tem muita trepidação em alguns momentos. Isso nunca existiu. Isso já tem no Forza, desde o Forza 3. Então tem muita pista em Gran Turismo que eles não decidiram investir ainda nas pistas. Imagina você jogar com feedback háptico, DualSense, o retorno no gatilho e de repente você sentir a vibração da pista, trepidação pela irregularidade do terreno e tal. Então tem umas coisas que poderiam ser melhor aproveitadas. Eles não mostraram, não quer dizer que estejam no jogo. Mas se tiver, eu ficaria mais feliz. Uma coisa que eu estava reparando, porque a gente escreveu um artigo... Eu não, a gente não, né? O Vinhadell escreveu um puta artigo gigantesco sobre tudo que a gente sabe do PlayStation 5. E eu só escrevi a parte do DualSense. E na parte do DualSense, no anúncio, no texto de anúncio do PlayStation Blog, eu fui observar, eles mencionam muito a possibilidade da Tempest te mostrar a posição dos carros em uma corrida e o feedback de direção que o DualSense pode dar. Então, o Gran Turismo 7 me parece ser o showcase dessas duas tecnologias, né? Pelo menos. Exatamente. É o showcase até que demo perfeito para o PlayStation 5. Só faltam realmente aproveitar isso para ser isso. Um outro jogo que me pareceu um puta showcase técnico do SSD foi o nosso próximo anúncio. Talvez o que a gente tenha visto mais fanartes depois do anúncio, porque gerou um grande burburinho na comunidade de furs, que foi o Ratchet & Clank Rift Apart. O próximo jogo completamente original da franquia Ratchet & Clank. Não trata-se de um remake de nenhum outro jogo da franquia. A Insomniac mostrou o jogo. Então, cara, foi aquela... Esse trailer talvez tenha sido o trailer mais... Nossa, olha como a próxima geração é foda em ação. Tipo, partícula para tudo que é lado. Closing do pelo do Ratchet o tempo todo. Se você ler o artigo da Digital Founder lá, é o único jogo que mostrou ray tracing para a parte de reflexo e tudo lá, tipo, na parte metalizada do Clank, refletindo nele, na parte do chão, a parte lateral de vidro e tal. Eles falam que ali, da parte técnica, é o jogo que realmente mais mostrou o poder do PS5 até com o SSD mesmo. É só para completar. Para mim, esse foi o dos três anúncios até agora, né? O Spider-Man mais o Morales, o GTA V, sei lá se dá para colocar como anúncio, né? E o GTA VII, quando chegou no... Esse me empolgou. Esse me empolgou, esse aí tá um negócio que eu certeza não conseguiria ver nessa geração. Esse realmente é um que me comprou na hora ali. Eu fiquei feliz porque eu já tinha... Eu já estava apontando desde podcasts passados. A gente sempre falando que a Sony, ela precisa ter uma biblioteca de lançamento diversa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem jogos para pessoas mais adultas, jovens, Gran Turismo para pessoas mais experientes, é sensacional, velho. Isso me deixou muito feliz ver que eles estão lembrando dessas franquias, desses personagens icônicos que fazem a PlayStation ser a PlayStation. Eu achei impressionante. Dos três mascotes que a Sony criou no PS2, talvez o Ratchet realmente é o que ganhou força, né? É, e talvez o que realmente vale é se investir, né? Porque Jack morreu naquela geração mesmo. Sim. E era mais diferente também, né? O outro que você tá falando seria o Sly. O Sly. É. É. O Sly também é um que eu acho que eles trouxeram para o PS3, na época do remaster lá, e já trouxeram o negócio com a pingana, e a galera não comprou muito já de imediato. E o Ratchet, eles investiram em muita coisa, eles fizeram muita coisa diferente com o personagem. É um personagem carismático, porque ele tem um pouco da vibe do Crash, do jeito de ser e tal, mas ele é diferente em si só. Ele é um furry, então isso é importante. E ele não sofre... Não é possível você comparar o Ratchet com o Mario, por exemplo, entendeu? Enquanto o Crash era... Ah! É um jogo de plataforma 3D, mas os jogos de plataforma 3D do Mario são melhores. Não existe nada com o Ratchet. E... Tipo... Esse jogo não vai virar piada como o Neck virou, entendeu? É, e ele joga na sua cara, que é um negócio pra ser divertido, né? Sim. A jogabilidade é rápida ali, é divertido, não é um negócio complexo. Continua te dando as variações de armas que ele tem, as coisas mais mirabolantes, o lance do portal lá. Ah, não sei o certo... Acho que não sei se explicaram também, né? Explicaram que... Se é um lance onde você atravessa realidades, se é uma questão temporal... Eu não sei se explicaram 100%, assim. Pelo que eles falaram depois nos postos, você pode pular de mundo pra mundo em tempo real, sem qualquer tipo de loading, usando aquela... Os rifts maiores, sabe? Os que eles pulam, que tem, tipo, o negócio todo quebrado e tal. Ou você pode pular de ponto a ponto do mapa, com portais que estão dentro do próprio mundo. É muita coisa acontecendo. Tipo assim, imagina as transições disso, sabe? Você tem dois, três, quatro mundos simultâneos rodando ao mesmo tempo, você pode transitar entre eles sem loading algum. E teve a versão feminina do Ratchet no final, né, Leon? Que eu sei que... Ah, aquilo ali foi o que pirou todo mundo. Que o pessoal, no final do trailer, eles mostram uma furry bem parecida com o Ratchet. Não fica claro se ela é uma outra... Uma personagem... Uma personagem nova, mas não fica claro. Eles não divulgaram nome nem nada, mas eu teorizo, e muita gente tá aí falando, que talvez, como o jogo vai tratar de múltiplas realidades, possa ser o Ratchet de uma outra dimensão. O Ratchet feminino. E já sabe como é a internet, né? Regra 34 pra cima. Cara, pior que caiu até na minha vida isso, velho. Tipo, no Twitter, aleatoriamente, caía a pornografia daquela... Daquela furry na minha frente. O pior de tudo é que, tipo assim, o negócio foi tão absurdo que, tipo, elas mostraram ela, e antes mesmo da live terminar, a live stream do... Já tinha fanart. Já tinha fanart dela. Já tinha gente... Mano, o pessoal corre, velho. O pessoal é absurdo. Não, é incrível. É, tem potencial, cara. O negócio é bonitinho. Quem não jogou o remake que saiu no PS4, do primeiro jogo, cara, é muito bom. Joguem. Saiu na Plus até, né? Saiu na Plus. Eles estão, abraça lá na Plus, joga, vale muito a pena. Aproveitem que tá aí a promoção deles off-play ainda, se eu não me engano. É a deles off-play ainda, tá? E peguem o jogo que ele tá em promoção. Eu já disse isso antes, pra mim é um dos melhores exclusivos do PS4. Tipo, é extremamente divertido, não é nosso, não é um The Last of Us que vai revolucionar a sua vida, mas... É um jogo muito bom. É um jogo, né? Um jogo divertido. Sim. Você não precisa mergulhar de cabeça na narrativa profunda, na jogabilidade, faca no dente, igual um, sei lá, um Bloodborne. É um jogo divertido, cara. É a essência de ser um jogo pra você se divertir tranquilamente. Só uma última coisa que eu queria falar sobre o Ratchet. Foi a primeira vez, foi o primeiro trailer que a gente teve que a gente teve gameplay. Foi. Óbvio. Teve o trailer animado, primeiro, depois teve uma pequena sessão de gameplay dele mesmo, que é a parte que você vê luz, a quantidade absurda de coisas acontecendo na tela que eles conseguiram fazer. É meio tipo, que porra é essa? Talvez eu esteja ficando velho demais pra videogames. Muita coisa que tá acontecendo mesmo. Bom, o próximo anúncio foi o anúncio... Primeiro a gente viu a logo da Square, que eu já imaginei que fosse, tipo, sei lá, porte de alguma coisa. mas, tipo, logo depois, logo da Luminous Productions finalmente é revelado o projeto no AAA no qual a Luminous Productions, que é o estúdio que foi fundado pelo Hajime Tabata depois do lançamento de Final Fantasy XV, durante o lançamento de Final Fantasy XV, na verdade, e que não tá mais a mão do Tabata, foi passado pro programador pro programador-chefe do projeto e eles anunciaram o Project Atia, que é um título provisório por enquanto e que não mostra muita coisa. A gente só vê uma menina em alguns ambientes diferentes, numa floresta, depois vê ela num ambiente meio montanhoso, a gente vê alguns monstros contra os quais ela tá lutando e, inclusive, a gente vê um dragão feito de cinzas e fogo e vê ela usando magia. É uma demo muito bonita, me lembrou um pouco a personagem principalmente me lembrou muito a Agnes do Agnes Philosophy, me parece ser o segundo jogo que tá usando aquela engine e... Será? Será? Será que não é Unreal ali mesmo? É, pode ser. Não, é porque eles não comentaram. É, eu acho que eles enterraram mesmo a engine. Pode ser. E o mais importante em tudo é exclusivo de PlayStation 5 para consoles. O jogo também vai ser para PC, mas é exclusivo pelo menos de PS5. Eles não falaram sobre ser temporário, mas... É, parece ser um jogo de ação para o que eles falaram depois, porque disseram que é uma aventura em outro mundo repleta de ação e distorcido e tal, mas é um trailer muito bonito. Não dá para ver nada do jogo, do que o jogo vai ser ainda, mas é um trailer muito bonito, então esperem isso para 2030. É, 2022 para frente talvez e o Gary Ita é o líder, o roteirista líder do projeto. Isso, o Gary Ita, o Ita, o Ita, o Ita, o Ita, o Ita, o Rogue One, o livro de Eli, ele também foi o roteirista principal da primeira e da última temporada de The Walking Dead, do Dead or Tale. Então, inclusive ele foi roteirista de um HQ do Coringa que saiu na semana passada que eu descobri por acaso isso. Mas, enfim, o próximo anúncio foi o anúncio que mais mexeu com o coração do Ivan, o Stray, que é um jogo que a gente não sabe muita coisa do que ele é ainda, a gente só vê um gato. É um universo cheio de máquinas, né, personal. Não tem humanos, são só, ou não sei, são humanoides, robôs humanoides, sei lá, máquinas, alguma coisa assim, e o único ser vivo que tinha num gato. Algumas coisas que eu acabei descobrindo depois sobre o projeto é que ele começou como um jogo chamado H.K. Project, no qual você explorava Hong Kong com um gato. A primeira demo desse jogo foi mostrada em 2017. Slipin' Dogs com gato. Exatamente. E acabou virando esse jogo. É o primeiro projeto do estúdio, da Blood Wild Studios. Tá usando a Unreal Engine 4. Cara, muito bonitinho, mas não dá pra saber o que vai ser. A descrição do canal do Playstation, a descrição oficial do trailer é perdido, sozinho e separado de sua família, um gato deve revelar um mistério ancião antigo para escapar de uma cidade cibernética há muito tempo esquecida e encontrar seu caminho de volta para a casa. Prefiro nem comentar, apesar de ter achado bacana a ideia e tudo, mas eu quero ver mais disso aí. A gente sabe que o jogo sai 2021, PS5 PC, é publicado pela Anapurna Interactive e se passa em Hong Kong. Afinal, a Anapurna apresentou dois ou três jogos nesse evento. É uma publisher que vem crescendo com o tempo, com títulos de não tão grande expressão assim, títulos menores, títulos índices, mas de conteúdo de boa qualidade. Os jogos são bons, sabe? Ela faz uma curadoria muito boa dos jogos independentes que ela que ela mexe. Então, ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas que talvez seja bom a gente falar, nem o Ratchet & Clank e Rift Apart, nem o Gran Turismo 7 tiveram datas nos seus treinos de anúncio. O Gran Turismo 7 a gente está supondo que vai sair junto com o console, é bem próximo. Agora o Ratchet provavelmente é 2021. Então, esperem um pouquinho mais sobre isso. Depois disso, a gente viu mais um pequeno Highlight Reel do DualSense, inclusive, para a felicidade de muita gente que achou que o controle não tinha entrada P2. Vai saber por quê? Eles focaram nisso, inclusive. Mostraram, né? Dá um zoom gigante lá e te mostra. Você tem um microfone embutido, você tem um conector P2 para colocar o seu microfone. Pronto, acabou, gente. Parem das teorias mirabolantes. Exatamente. E depois disso a gente vê o Herman Hustle, o ex-presidente da Guerrilha, que hoje é o chefe da PlayStation Studios, anunciando o próximo jogo, que é mais um exclusivo da PlayStation Studios, o primeiro jogo da Housemarque em anos, desde o Next Part em 2017, teve o Metal Fall e o Next Machina. Vale lembrar que a Housemarque estava produzindo um jogo Battle Royale, só que se eu não me engano foi em gavetar. Foi cancelado. Cancelaram ele, não cancelaram, eles usaram o termo e engavetaram lá para falar que não acreditamos que seja tão bom para o momento e vamos suspender até conseguir fazer dele um produto melhor. Algo assim. Na real, na real, vamos aceitar que foi cancelado, não tem mais espaço para Battle Royale. A gente já sabe que tudo que está saindo de Battle Royale. A gente sabe que saturaram, né? Comeram esse mercado. E já foi. O que tinha para fazer sucesso já fez. O que está fazendo sucesso é o que vai ficar. Esquece o resto. Esquece isso. Vai, Tiago. Housemarque, que é um estúdio que a gente sempre esquece de mencionar, mas que basicamente segue o mesmo caminho da Insomniac, provavelmente vai acabar sendo comprado pela Sony, porque esse é o nono jogo exclusivo que eles fazem em parceria com a Sony. Depois do Super Stardust, do Dead Nation, do Super Stardust Delta. O melhor jogo de lançamento do PS4 é deles, o Resogun. Eu só quero apontar que eles têm jogos muito underrated que muita gente deveria jogar. O Next Machina e o Matter of Fall. O Matter of Fall é absolutamente fantástico. São muito bons, são muito bons e muita gente não jogou, pessoas batiram com muita gente. Ah, o jogo deles que era o Battle Royale lá é o Storm Divers. Então, esse é o que está engavetado. Apesar de estar lá no portfólio deles lá no site da Housemarque, você não consegue achar lá o trailer e tudo. Eles anunciaram então o próximo jogo deles, Returnal, que é um jogo que vai misturar elementos de roguelike com tiro em terceira pessoa, se passando em um planeta hostil em que você vai precisar usar suas habilidades para sobreviver. Foi outro trailer que depois no texto que eles soltaram fez questão de ressaltar que o jogo vai usar muito o Tempest para criar a imersão do jogador e que o jogo vai usar o máximo possível dos gatilhos adaptáveis do DualSense. O negócio que eu acho que talvez faz muito uso disso do do áudio 3D é que eles colocaram o jogo meio que com uma parte de terror psicológico assim, não tão aprofundado. É porque eles usaram o lance do roguelike não só para você ter aquilo que recomeçar. Coloca a personagem que é mostrada no trailer que ela cai num planeta e não sabe o que é. Toda vez que ela morre o planeta traz ela de volta, só que ela não volta normalzinha, sempre volta com alguma coisa afetando ela psicologicamente. Então tipo, não é que quanto mais você morrer você vai continuar morrendo, sei lá, sem consequência, alguma coisa sempre vai acontecendo e aparentemente tem umas coisas meio psicológicas que vão acontecendo que podem fazer bom uso do áudio 3D no caso. Ele tem uma pegada de terror cósmico muito bom Lovecraftiana assim, vocês sabem que eu gosto muito disso, eu adoro Lovecraft mas assim, o que eu mais gostei desse jogo foi que a jogabilidade que ele te coloca como se fosse um bullet hell cheio de partículas de tiro para todo lado e você tem que pular, saltar, abaixar e desviar daqueles tiros enquanto atira ao mesmo tempo. Eu achei aquilo sensacional para o tipo bem frenético, muito maneiro mesmo. Eles souberam casar bem as habilidades que eles têm de jogo arcade que era a especialidade da Housemarque apesar de eles serem parados de fazer e trouxeram isso para um ambiente realmente de jogo tipo play. Provavelmente vai ser uma das melhores coisas que a gente vai ver no Playstation 5 exclusivamente porque a Housemarque não faz jogos ruins. E gente, Sony por favor compre Housemarque. Realmente, é possível que no mesmo tipo, se esse jogo for um sucesso é possível que a Sony acabe adquirindo um estúdio por exemplo. Então... Talvez seja uma das próximas aquisições sim, sim. Seguindo de novo a logo da Playstation Studios um trailer que vai abrindo meio que como se fosse um jogo de corrida não sei se vocês perceberam isso que é tipo luzes do lado iluminação uma pessoa ajustando como se fosse um capacete só que é um capacete de tigre e isso logo depois de a gente ter visto o logo da Sumo Digital. Pra quem não sabe a Sumo Digital é a desenvolvedora por trás do Team Sonic Racing do Sonic que é o Stars Racing Transforming eles ajudaram no Forza Motorsport no Forza Horizon Modination é o Modination então tipo você fica tipo ah tá um jogo de corrida até que o piloto o suposto piloto tira o capacete e a gente vê o nosso querido Sec Boy o mascote do PS3 aparecendo tirando a roupa de tigre que ele tava uma roupa de tigre meio daquele tigre sabe de roupa de criança um negócio muito esquisito parecia o tigre da Cheetos sim sim também apesar de que dava pra perceber que era o Sec Boy porque tem um tinha um um zíper no meio da roupa e não é um jogo de corrida é um jogo de plataforma 3D do Sec Boy intitulado Sec Boy é Big Adventure sem criações isso eles parecem ter abandonado o esquema de criação do LittleBigPlanet até por isso que o nome do jogo é diferente e é uma aventura 3D usando o nosso querido Sec Boy um dos personagens mais marcantes que a Sony criou na geração passada apesar de a gente esquecer essa porra tava em tudo que era geração passada que eu falo pra S3 essa porra tava em tudo que era a casa que eu via por aqui velho foram quantos quantos jogos? foram dois pela Media Molecum dois pela Sumo Digital o LittleBigPlanet 3 saiu no PS4 já saiu no PS4 e PS3 mas o Kart lá o Racing Kart e tem o LittleBigPlanet PSP e Vita bom usaram e usaram e usaram e dá pra ver que eles investirem ainda no personagem no mascote mostra aquilo que a gente comentou de que meio Jack o Sly já ficam de lado pro Sec Boy tentar ainda pegar algum espaço se é que ele perdeu algum esse jogo é meio que pra preencher o espaço esse talvez seja o que preenche mais o espaço do NEC é um jogo de plataforma 3D é feito pra criança é outro público não é o público da gente e tá lá dito isso não sei se vocês perceberam o Ivan tava super empolgado com esse jogo eu também eu fiquei muito feliz plataforma 3D ele já ficou todo loucaço quer jogar agora muito bonito muito bonito e co-op até 4 jogadores agora o que me deixou chateado é que eles perderam a grande oportunidade e que muita gente tá falando no vídeo por sinal é que eles perderam a oportunidade de nomear o jogo Sec Boy A Little Big Adventure é, perderam o trocate total cara, tá bonito de fato é um jogo bem bem interessantezinho nada de muito nossa tal é realmente é um nicho que vai ser preenchido né depois disso a gente vê outro jogo da Playstation Studios talvez seja a maior sequência de jogos exclusivos da Playstation Studios que a gente vê num evento de revelação já a essa altura talvez não é, eles já confirmaram que são os nove títulos mostrados é a maior quantidade de títulos exclusivos já mostrados pela Playstation no evento porque se vocês forem olhar até na Playstation Meeting em 2013 a gente viu o Killzone Shadowfall o Infamous Second Son o NEC e o Drive Club gente se vocês compararem esse evento com a Playstation Meeting de 2013 isso aqui foi infinitamente superior o que a gente viu depois foi um jogo chamado Destruction All Stars que é uma mistura de jogo de combate veicular com jogo de combate corpo a corpo eles disseram já que o o jogo é desenvolvido pelo Lucid Dreams esse é o primeiro grande projeto dela que trabalhou anteriormente como estúdio de apoio da Ghost Games no Need for Speed Payback talvez e o último grande jogo dela exclusivo dela foi o Diametry Wars em 2014 pra basicamente toda a plataforma que existe na Faça da Terra vocês vão ver que é um pulo bem considerável de escopo do jogo é fora o trailer mesmo é um negócio muito aleatório só me fez ter vontade de ter um outro Vigilante 8 porque desse aí eu não entendi não consegui assimilar preciso procurar mais infos ver o trailer de novo realmente fiquei um pouco perdido é parecido pelo que eles falaram é realmente uma mistura de Vigilante 8 com com aquele Roller Champion sabe? o Leon até achou que era Roller Champion é que foi quase o que tipo o Twisted Metal lá em 2012 que quis manter o Lance Twisted Metal quis ter corrido quis inventar um monte de coisa e não deu muito certo tomara que não seja o mesmo destino cara eu depois de ter de rever o trailer aqui é porque na hora eu não prestei muita sensação no jogo eu tava revendo o trailer aqui agora e eu não sei seria bom vocês depois darem uma olhada mas ele tem uma pegada bem semelhante com o Bleeding Edge da Microsoft sabe? sim porque assim se você olhar os personagens diferentes etnias personagens de diferentes tamanhos tem uma personagem aqui que apareceu no canto gordinha mais cheinha tem uma personagem mais magrinhos robóticos e o Bleeding Edge tem aquela pegada meio meca futurista com o jogo de hack and slash ele tem uma essa pegada mais escrachada humorística eu achei interessante o jogo só que assim vale lembrar que ele é de herói com o Bleeding Edge ele diz aqui um elenco de 16 destructions all-stars bloodbusters são personagens então vai ser algo tipo overwatch são heróis cada um com carros veículos poderes também agora assim eu não sou muito fã do gênero mas eu achei visualmente o apelo desse jogo visual muito bom sabe? achei da hora é um jogo que talvez se valesse bem se fosse free to play ou se viesse gratuito na plus é bem melhor ele tem bastante estilo é uma mistura de combate veicular com combate corpo a corpo com skill e tal o tamanho do trailer que a gente viu não dá pra saber o que o jogo vai ser com muita precisão cara talvez seja até free to play não tem essa informação também não tem data vocês acham que perderam a oportunidade de fazer um twisted metal com esses conceitos? não é muito diferente a Sony vai apostar no lance da série pra ter noção do que tá twisted metal ainda vê como topou pra ver se vai sair um jogo eu acho que até sair um jogo junto com a série é arriscado a estética de twisted metal não combinaria com esse trailer todo mundo ia reclamar muito o que eu não gosto é porque esse tipo de público esse tipo de jogo que é multiplayer etc requer que muitos jogadores que pra manter o jogo funcionando sabe então o meu medo com relação é que tipo ele seja lançado seja uma coisa de um mês dois e depois sabe tipo servidores ficam quase vazios demorando tem chance tem chance talvez não por ser de lançamento tá mas tem chance de isso acontecer o Viadel até apontou uma coisa interessante porque como é de lançamento é bem provável que mais gente jogue ainda mais se for free to play vamos seguir em frente então pra mim o próximo jogo que a gente vai comentar foi o trailer que me deixou realmente que mexeu comigo que foi a revelação do Bridge of Spirits o primeiro jogo da Ember Lab que é um estúdio especializado em animação e conteúdo digital que já trabalhou com trailers pra 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 Premier Bee pra Coca-Cola pra vários estúdios que é um estúdio formado e fundado por dois irmãos e esse é o primeiro jogo deles e cara é um jogo que mistura elementos de Zelda 3D com plataforma combate e tudo mas ele tem uma estética que eu quero que vocês olhem se for o caso revejam o trailer depois com isso em mente é o filme mais recente da Dreamworks chamado Abominável aquele como treinar seu dragão e vejam como a estética é parecida eu tenho como treinar seu dragão como uma das minhas animações preferidas ever concordo e ver esse trailer é muito tipo caralho que coisa maravilhosa e fofa e emocionante e bonitinho sabe que é tipo é uma jornada de uma menina aparentemente explorando um mundo mágico em busca de espíritos não dá pra saber exatamente qual vai ser a história dela mas a gente vê ela usando o arco em flecha ela usando magia enfrentando as criaturas grandes e assustadoras então parece que vai ser muito bonito e o escopo do mundo também tá se vocês forem ver o mundo é gigantesco do jogo sim o visual também é apelativo não tem como você não se encantar com aquilo você olha a cor sabe o desenho a arte ele vai sair no PS4 também mas a gente sabe que muitoamente vai ser limitado tecnicamente algumas coisas coisas que não seriam possíveis no PS4 só no PS5 mas cara vejam o trailer e vejam se vocês não conseguem se encantar com aquele cara é aqueles sonhos que você tem enquanto você lê um livro vê uma animação e tal ah eu queria jogar um negócio desse tem essa cara eu acho que realmente é bacana e que não tem como se encantar e não ficar interessado na proposta você vê pela própria recepção do trailer muita gente assistiu muita gente gostou todo mundo fala eu postei alguns trailers no facebook e esse é o segundo mais assistido depois do Homem-Aranha e cara não tem como não assistir e não querer jogar esse jogo não tem se vocês puderem quando vocês forem rever o trailer vejam os últimos 40 segundos em que não só a gente vê aquelas criaturas fofinhas que acompanham a Kena e tal mas o show o show visual que é tipo partícula a forma como os golpes ricocheteiam de um inimigo pra bater em outro o parry tipo o efeito de parry do jogo a forma como o mundo reganha cor quando ela derrota o inimigo é tudo muito mágico é tudo muito especial cara pra mim foi um dos pontos altos desse evento mas seguindo em frente de novo a gente vê um anúncio de um outro joguinho que esse talvez tenha sido visualmente o menos impressionante até porque ele é um pouco mais jogo independente mesmo que é o Goodbye Volcano High que é o próximo jogo da Co-op que é o estúdio que fez o último DLC do Lara Croft Go e que fez o Nog que é um jogo de Playstation VR que é inclusive um jogo bem legal se você não jogou Nog repete o nome do jogo Nog G-N-O-G ah G-O-G eu vi esse jogo ele tem disponível também pra você pode jogar ele sem um PSVR sai uma pausa eu lembro quem analisou foi o Zynga é muito maneiro muito maneiro realmente muito bom quem analisou foi quem o Zynga não foi o Zynga não foi eu seu palhaço foi tu? foi ah caralho e eu não me respeita cara desculpa é porque assim ô Thiago desculpa é porque assim é porque assim gente eu comento com o pessoal mas eu leio muita análise do Thiago e Thiago tipo assim sempre me faz comprar os jogos com as análises dele só que sempre que eu vou atribuir análise eu erro ele atribui pra outra pessoa é maravilhoso cara é uma piada recorrente na gente chateado vixe bom vamos seguir em frente então já criou atrito isso aqui o Goodbye Volcano High é uma história de uma de um uma ou um que eles não deixam claro no texto é dinossauro trans de 18 anos de idade que tá prestes a se formar na escola e faz parte de uma banda e tal e tá passando por todas aquelas mudanças que um adolescente passa no final do ensino médio então é sobre como navegar essas mudanças enquanto você tá descobrindo o amor o que você pode fazer em tempos difíceis e tudo o jogo é especificamente anunciado como uma narrativa queer então vocês já sabem o que esperar eu ri bastante inclusive porque eu acho que o roteirista disse no twitter que é um jogo gay pra caralho então fora a arte também a arte é muito bonitinha muito bom e o lance das cores também os contrastes de cores demais e é um jogo de aventura não me empolgou tanto por ser um jogo especificamente de aventura mas me parece ter muito potencial narrativo como acho que foi o knight in the woods não foi ele que você tava comentando comigo foi o knight in the woods ele lembra bastante a temática aí o jeito que o jogo vai ser distribuído vai distribuído não é feito enfim ele vai contar com várias histórias a gente não sabe como ainda mas eles prometem usar o feedback ráptico do DualSense pra dar um pra criar um novo tipo de experiência narrativa e vão ter minigames cinematográficos musicais enfim várias coisas e agora ele não vai sair só pra Playstation 5 ele vai sair também pra PS4 e PC tá mas aparentemente o console principal de desenvolvimento é o Playstation 5 já que eles estão usando o DualSense como base né e ele tá previsto pra 2021 depois disso a gente viu um novo trailer do Oddworld Soulstorm que é o próximo jogo da histórica franquia Oddworld que começou no PS1 né em 97 e é aquele mesmo esquema de um jogo de plataforma né vale lembrar que ele já tinha sido anunciado eu realmente não sei muito sobre o Oddworld então deixa eu só falar ele já tinha sido anunciado já tava em produção já tem algum tempo depois do New Entest que foi o remake do primeiro jogo pro PS4 e PS3 se eu não me engano saiu o remake do PS3 também que é o New Entest e assim cara ele mantém basicamente a mesma jogabilidade você vai ter que resgatar os outros membros do da família da família não da espécie do Abe é aquele mesma premissa e ele tá bem legal bem bonito não é assim não é um título que eu particularmente achei oh meu Deus sensacional mas eu gosto da franquia principalmente os spin-offs da franquia são muito bons Franger's Wrath é maneiro se você nunca jogou recomendo que você forra atrás também e se você nunca viu a franquia vai atrás do New Entest que é o remake do primeiro jogo que você vai estar começando de um ponto de partida legal ele já foi dado até na Plus se eu não me engano eu ia falar isso eu acho que ele já foi dado na Plus é isso mesmo foi dado na Plus em nossa 2015 é só uma coisa realmente o trailer é bem bonito tem uns efeitos muito legais no jogo mas ele vai sair pra PS4 e PC também o que não vai sair pra nenhuma outra plataforma por enquanto é o próximo jogo o Ghostwire Tokyo pra surpresa de todo mundo o Ghostwire Tokyo é um exclusivo temporário de PS5 e vai chegar posteriormente ao PC o próximo jogo da Tango Softworks da Tango Gameworks desculpa o estúdio do Shinji Mikami é teve mais mostrado a gente viu o gameplay do jogo acho que pela primeira vez né porque a gente só tinha visto um CG quando ele foi anunciado cara que jogo bonito posso só falar? algumas coisas tá primeiramente a gente ia saber que ia ser um jogo que explorar o espiritual com uma pegada meio de terror e survival só que assim pelo que eu lembro do ano passado eu esperava que fosse um jogo apesar de não ter me decepcionado desse aspecto eu esperava um jogo de terceira pessoa como David Wittin eu esperava eu estava muito empado pra isso só que eu me decepcionei em parte quando eu vi a jogabilidade porque ele está mais pra um jogo de ação do que um jogo de terror survival horror sabe tipo os elementos vão estar lá só que claramente eles estão apostando numa pegada de ação mais pra trazer público eu até comentei isso em live e apontei porque assim dois estúdios da Bethesda que a gente vai falar mais tarde também que é o mas que é Arcane e a Tango Softworks eles lançaram o David Wittin 2 e o Dishonored 2 são dois jogos muito bons underrated só que passaram muito batido pela galera tanto pelo tempo em que foram lançados tanto por falta de interesse eu acredito e que eu não sei dos números dos jogos não sei se eles venderam bem mas eu acredito que justamente por esse feedback por não terem sido muito comentados ou até falados a Bethesda talvez tenha entrado com um tipo de sei lá ah gente vamos fazer façam algo novo em vez de um David Wittin 3 ou um Dishonored 3 vão atrás de uma coisa nova e você está vendo que tanto a Arcane quanto a Tequila estão trazendo experiências novas mais voltadas para a ação apesar de que a Tequila estava eu realmente esperava algo survival horror sabe o jogo está bem bonito muito interessante e me me impressionei com esse fato de ser exclusivo temporário eu achei curioso curioso só falar que eu acho me lembrou Yu Yu Hakusho de primeira pessoa sim sim realmente parece até pelo foco no combate com espíritos e tudo cara me parece bem interessante a ideia dele ter uma pegada um pouco mais de ação me chama mais a atenção do que um jogo puramente de survival horror chamaria sabe esse também não é o único jogo temporariamente exclusivo da Bethesda o Deathloop também é a gente vai falar sobre ele daqui a pouco mas ele também é temporário exclusivo tá é bom seguindo em frente a gente viu logo depois um novo jogo independente da Super Brothers e da Pine Scented chamado Jet The Far Shore que supostamente é uma aventura cinematográfica um jogo de ação e aventura cinematográfica que vai mostrar você é guiando um povo o povo assombrado pelo esquecimento em uma viagem interestelar pra criar um futuro pra si mesmo sabe tipo o trailer passa a impressão de ser algo mais parecido com um No Man's Sky da vida mas com um estilo gráfico diferente e não parece que vai ser um jogo mais cinematográfico mais on rail sabe cara eu fiquei intrigado com o jogo o pessoal na live também ficou intrigado teve gente até apontando que seria um No Man's Sky de novo assim pelo que foi mostrado eu esperava algo que tivesse com elementos de como se fosse em series sabe Thiago pra você desenvolver sua até mesmo civilization e entre outros mundos e desenvolver sua população etc é interessante eu quero ver o que tem mais o que eles vão mostrar mais mas assim eu fiquei meio achei interessante mas eu fiquei ao mesmo tempo com o pé atrás sabe eu queria ver como isso vai funcionar com controle porque a parada de jogo estratégia é sempre que o lance não funciona muito bem com joystick e tal rapidão você sabe que eles anunciaram que é um jogo de ação e aventura ação e aventura não é estratégia eu pensava que era parece muito estratégia mas não é dava todo indício de que era pelo menos por isso mesmo o lance da exploração e tal essa é uma coisa que eu queria ver melhor disso eu achei bacana a ideia tipo o playstation 5 te dá poder escopo pra fazer um monte de coisa não sei tem que ver até onde que vai esse lance de exploração você pode pegar por exemplo a elite dangerous que é um negócio diferente que você tem uma exploração absurda da forma como eles mostraram vender a ideia de que a exploração vai ser um fator muito chave vai ser um negócio muito gigantesco então eu queria só ver melhor isso mas eu acho que esse aí também é confirmado que vai ser PS4 é PS4, PS5 e PC por isso que eu tô achando que às vezes talvez não vai ser um negócio tão gigante pra não perder o escopo entre gerações então pode ser um jogo de aventura com certa exploração mas eu queria ver um negócio muito maior pelo que eles anunciaram a arte me parece o melhor do que eu vi até agora é do que a gente viu dele é mais interessante a arte o próximo jogo eu sei que é um jogo que você tá mais um pouquinho mais empolgado o Godfall jogo da Counterplay Games publicado pela Gearbox que é um Luter Slasher que a gente já tinha visto ser anunciado na Game Awards do ano passado talvez o primeiro jogo pra Playstation 5 anunciado exclusivo temporário pra consoles deve sair daqui um ano ou dois no Xbox Series X já falaram isso saiu o trailer da jogabilidade dele no PC cara muito acelerado muito rápido o combate bem dinâmico preciso ver mais alguma coisinha o lance do Luter Slasher é de que eles estão dando muita ênfase de que você vai ganhar coisas pra se melhorar mas a gente quer sempre te dar aquela sensação de conquista que tudo que você tem valeu a suor que você teve naquilo que nada é jogado fora então a jogabilidade dele parece bem bem bacana o mundo que eles estão criando e tal mas me pareceu um negócio muito mais de corredor muito ambiente fechado muita arena eu queria ver melhor que isso porque eles confirmaram que o jogo vai rodar 4K 60 frames no PS5 por isso que eu tô achando que pode ser ambientes bem mais fechados um negócio bem mais direcionado só lembrando que eles confirmaram também que o jogo tá sendo feito com a Unreal Engine 5 caralho eu achei que era 4 ainda é não nesse mesmo evento pro PC Gamer eles confirmaram que o jogo tá sendo construído usando a Unreal Engine 5 o que me surpreendeu que eu acho que é o primeiro jogo oficialmente usando a o E5 o próximo jogo que a gente viu depois disso foi o Solar Ash o jogo desenvolvido pelos criadores do Hyper Light Drifter que eu sei que é um jogo que o Leon especialmente gosta muito eu acho um jogo muito bom também mas eu sei que o Leon é mais sensacional a pixel art desse jogo é uma das coisas mais bonitas que eu achei na minha vida do Hyper Light Drifter é sério segundo o criador do jogo ele vai ser uma experiência sobre reflexão e progressão de várias maneiras diferentes com ambientes maiores ambições maiores um toque de esperança que o Hyper Light Drifter definitivamente não tem e tal e que vai ver o jogador explorando um negócio chamado Ultra Void que é uma fenda voraz no espaço que engole vários mundos e você vai precisar naturalmente salvar esses mundos o visual é bem parecido com o Hyper Light Drifter mas voltado para um ambiente mais 3D porque o Hyper Light Drifter era em 2D 2D isométrico exato então é mais diferente e novamente todo aquele papo de que vai usar a alta velocidade do SSD vai se valer das questões do DualSense e tudo e o jogo por enquanto só está previsto para 2021 e só para PS5 e PC também assim gente com relação a esses jogos indies é o que eu sempre falo eventualmente vai chegar ao Xbox também eu não duvido que vá chegar até porque você vê aí mesmo casos como No Man's Sky e que isso aconteceu até mesmo o Inverse como o Inside que sai o primeiro no Xbox e depois no S4 mas é até bom que isso aconteça são empresas que dependem do máximo possível para poder guiar os projetos então se puder sair para a torradeira é melhor agora sim eu fico feliz que deu certo o Hyper Light Drifter deu tão certo que eles vieram com esse novo projeto realmente mais ambicioso até porque em 3D é basicamente o mesmo salto que desenvolvedores como Jonathan Blow deram depois de Braid que foi para o The Witness e estou esperando vamos ver o que é que dá só saber essa questão exclusividade acaba sendo melhor dos dois mundos para eles porque assim ser exclusivo de Playstation 5 agora eles vão poder desenvolver focado só em uma plataforma talvez ter a ajuda financeira da Sony para desenvolver para a plataforma por causa da temporalidade exclusiva e depois trabalhar com o dinheiro que eles ganharam das vendas para portar para outras plataformas e vender lá também entendeu fora que os dois primeiros anos do PS5 vão ser muito essenciais ele está previsto para 2020 1 né 1 então assim vai ser no primeiro não vai ter jogo não vai ter jogo então vai ser algo semelhante ao que a gente viu da Super Giant Games quando eles lançaram o ai o jogo da menina de cabelo vermelho como eu esqueci o nome Transistor PS4 a promessa é grande mas o próximo jogo também tem uma promessa que é a promessa de encerrar a história de uma trilogia que é a história da trilogia Hitman a IO Interactive apareceu para anunciar oficialmente Hitman 3 chegando em janeiro de 2021 Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X e PC então esse é o único jogo que a gente viu acho que vai ser para todas as plataformas até aqui e cara os ambientes parecem ainda maiores a gente vê ele escalando aquele prédio gigantesco em Dubai é um jogo que já está também pelo visto quase pronto né porque ele já já havia sido dito acho que num podcast ou num twitter que o 3 já estava sendo em desenvolvimento já estava em desenvolvimento há algum tempo só que assim minha crítica com relação ao jogo é que assim do 1 para o 2 houve uma melhoria gráfica legal umas adições interessantes porém eu acho que do 2 para o 3 cara esse 3 poderia ser muito bem lançado como assim eu posso estar enganado mas esse 3 poderia até porque é a mesma engine e tal poderia ser muito bem lançado como um DLC do 2 como eles fizeram com o Game of the Year Edition no primeiro um tempo depois assim fica fica aí fica a minha crítica com relação a isso vale lembrar pessoal que desde o 2 o jogo não é em episódio então o 3 também não vai ser em episódio o que o que o que foi pra mim aí e o Interactive eles erraram muito quando eles anunciaram o primeiro jogo sendo episódico que isso criou um preconceito gigantesco em todo mundo todo mundo que jogava Hitman acha que Hitman é episódico até hoje tudo é que o Vinhadão até em live acho que o Vinhadão confundiu isso confundiu até e pensou que o 2 era esse episódio também então tipo é complicado mas vamos ver o que é que dá eu gosto de Hitman e vamos lá lembrando que se você não jogou o primeiro você pode jogar o primeiro pelo pacote do 2 que tá em promoção agora se eu não me engano a Gold ou é Silver Edition ela vem com todos os mapas do primeiro jogo então você pode jogar o primeiro jogo no segundo é bizarro mas eu recomendo bom lembrar que a Io teve vários problemas com a publicação do jogo o primeiro foi publicado pela Square o segundo foi publicado pela Warner Bros depois que a Io ficou independente e esse terceiro parece que é publicado por ela mesma sem toda essa bagunça o pior é que nessa brincadeira a Io tá parecendo literalmente um Hitman indo de porta em porta quem tá aqui financiar o assassinato tá levando vai Tiago mano depois disso a gente viu um pequeno trecho do que parece ser a tela inicial do Playstation 5 nos levando ao próximo anúncio do Playstation Studios que foi o Astro's Playroom o novo jogo do mascote do Playstation 4 talvez mais mascote do Playstation 4 do Playstation 4 mas aliás é bom falar isso né tipo a gente viu os mascotes do PS2 PS3 PS4 nesse evento só faltou o Crash mesmo pra e o NEC é saudades NEC descanse não tivemos o NEC 3 guerra mundial irá acontecer sobre o Astro basicamente é um jogo apesar de ser uma da série Playroom né eu só quero deixar claro que o jogo pelo que eu vi ele tá mantendo toda a jogabilidade e fazendo algumas adições interessantes ao Astro Bot Rescue Mission sabe ele vai ter umas coisas bem legais mesmo mas o que eu quero apontar nesse jogo é que eu acho que vai ser o jogo que vai servir pra mostrar o poder do DualSense porque a função dele é essa a função dele é essa porque assim o muita gente não sabe mas o Astro Bot Rescue Mission é pra justamente mostrar o poder do VR o a questão do Playroom né no PS4 era justamente pra mostrar como a câmera era interativa e como o DualShock e a interação da câmera com o DualShock isso era foda também até hoje de vez em quando eu mexo no Playroom pra deixar umas crianças entretidas aqui com aquele negócio de realidade aumentada mas com relação ao jogo muito bom e ele tem algumas coisas interessantes tem um momento por exemplo que o Astro ele é atingido por um raio e mostra que o botão do do DualSense como se ele estivesse tremendo o botão do direcional então a gente eu acredito que pela primeira vez a gente está vendo um funcionamento real do DualSense ou seja vai ter essa diferença de feedback áptico ai meu Deus como é que fala vibração vibração individual em cada botão então ao você ser atingido você vai sentir a vibração no dedo sabe isso é bem legal cara eu estou muito empado pra esse jogo o Astro Bot Rescue Mission um dos melhores jogos do VR que eu já joguei na vida também e assim é excelente plataforma algumas coisas o jogo vai vir pré-instalado no seu Playstation 4 no Playstation 5 tá você não vai precisar comprar o jogo você vai poder testar ele direto a ideia realmente é que ele seja composto de 4 mundos diferentes mostrando todas as várias funcionalidades do DualSense tá inclusive se vocês repararem no trailer tem uma parte que o aliás o Astro é a coisa mais adorável do mundo cara é bizarro como esse robôzinho é fofo mas tem um trecho em que você vê o Astro caminhando na chuva com a ventania batendo nele e tal isso me lembrou do comentário do do Biffel lá sobre a questão de você sentir a chuva no DualSense então parece que eles realmente vão focar e mostrar isso e tudo e cara fora isso o mundo do jogo tá lindo sabe o jogo é muito bonito então preparem-se pra como vai vir pré-instalado ninguém precisa se preocupar de comprar né então é algo que quem pegar o PS5 pode já testar de cara e como disse vai vir pré-instalado no console então é jogo de lançamento dele também e pode ser que já esteja também cavando preparando o terreno pra uma possível sequência do Astro Bot Rescue Mission né até porque a gente precisa de mais Astro na nossa vida cara mano imagine você pai você tem um filho você compra um PS5 pro seu filho claro que um pai não vai comprar um PS5 pro filho vai comprar um PS5 pra ele mas você compra um PS5 aí vem essa coisa linda e maravilhosa de jogo já lá seu filho vai jogar vai se sentir intimamente conectado com o Astro ele assume depois de um ano ou dois olha só Astro Bot Rescue Mission 2 com o remaster do primeiro pro PS5 problema justamente agradar aquele seu filho que vive jogando o Astro Bot no PS5 sensacional é melhor do que Nek melhor do que Nek lembrando que ele é um joguinho de plataforma 3D foi isso que o Leon quis dizer quando ele comparou com o Rescue Mission o próximo jogo que a gente viu foi o Little Devil Inside um jogo de ação e aventura inspirado por The Night of Zelda que conta a história de um homem que precisa explorar um mundo selvagem lutando contra monstros gigantes usando suas espadas e tal que tem um estilo visual bem art house e que promete usar a exploração e tal a gente vê o Little Devil Inside vem do fato de que ele tem um pequeno demônio que acompanha ele e talvez tenha sido a história mais pitoresca né Viandel que a gente descobriu depois fazendo as notícias tem uma história muito louca esse joguinho esse jogo foi financiado via Kickstarter em 2015 para ser lançado para o Wii U o jogo nunca foi lançado para o Wii U agora está saindo exclusivamente para PS4 PS5 depois vai chegar o PC e o Viandel descobriu que eles prometeram que o jogo também vai sair para o Wii U né na página do Kickstarter eles atualizaram todos os dados PS5 e tal colocaram lá no fórum se não me engano e eles de alguma maneira eles deixaram o Wii U em evidência ainda então muito provavelmente de alguma forma sei lá como eles vão lançar o jogo no Wii U ou sei lá se vai portar para o Switch depois o que quer que seja mas aparentemente deve sair alguma coisa da Nintendo bom mas pelo menos por enquanto o PS4 e PS5 ele está previsto também para 2021 aliás não não ele não tem precisão de data desculpa gente a próxima coisa que a gente viu trailer meio esquisito do NBA 2K21 simulador de sor é total é só uma pequena entrevista com o Zion Whedonson o ala vivo do New Orleans Pelicans o Zion aparentemente vai ser o garoto de capa do jogo eles não confirmaram isso mas a gente vê depois um trailerzinho dele no ginásio suando pra caralho porque o foco do trailer todinho foi no suor o modelo do jogador tá absurdo é um é um negócio fora de série de em questão de realismo e só isso o estranhamente a 2K só confirmou o jogo para PS5 Xbox One e PC por enquanto não faz muito sentido ele não sair PS4 e Xbox One mas a gente não tem essa confirmação ainda de qualquer forma é um trailerzinho bem pequeno eles divulgaram depois um trailer um pouquinho maior no no Twitter mas também não é nada muito revelador eles só mencionaram depois que a ideia é expandir todo o conteúdo do jogo com novos modos de jogo novas características novas marcas novos eventos e tudo enfim aquelas promessas que a gente já está acostumado a ver da 2K certo acho que não tem muito mais muito adicional em relação a isso né e não vimos nada praticamente a não ser o poder da engine da nova geração é e cá entre nós é o anúncio menos surpreendente da face da terra também né nossa é é praticamente partir pra ignorância achar que nenhum jogo de esporte anualizado vai sair já no pecinho de cara é a Take-Two a Take-Two literalmente perdeu a estribeira bota no GTA e e o NBA 2K aí cara sim total bom é quem também perdeu a estribeira nos conceitos dos jogos dos jogos dela foi a Young Horses a desenvolvedora conhecida pelo Octodad Deadliest Cat anunciou durante o evento o Bugsnax o próximo jogo dela que vai chegar no final de 2020 pra PS4 PS5 e PC cara eles disseram depois que o jogo é uma um jogo de aventura em que você precisa encontrar uma exploradora conhecida famosa chamada Elizabeth Megafig numa ilha chamada Snack Tooth Island que você e tipo a sua ideia é descobrir caçar e capturar todas as 100 diferentes espécies de Bugsnax que são se vocês verem o trailer são comidas em formato de inseto tipo a gente vê um aranha é um aranha morango a gente viu em determinado ponto um sandwich do Subway em forma de centopeia um monte de coisa um monte a melhor coisa daquilo ainda é a musquinha do trailer pode assistir lá que a musquinha vale a pena é muito é muito chiclete o negócio cara cara eu tô assim eu não eu acho eu não curti muito o Octodad teve foi febre naquela época porque muito influência ficou zoando o jogo etc mas cara esse jogo é interessante e assim se você já assistiu a sequência de de tá chovendo hambúrguer pronto tá chovendo hambúrguer 2 é basicamente tá chovendo hambúrguer 2 só que com personagens bizarros talvez a melhor parte pra mim tenha sido o caranguejo que é uma mistura de maçã com abacaxi é é um jogo de exploração e aventura basicamente é bem divertido parece divertido parece fofinho mas nada revolucionário sabe é o tipo de jogo que provavelmente numa tarde você vai se divertir muito jogando depois disso um jogo que definitivamente você não vai jogar numa tarde só a gente vê o o anjo Playstation mais conhecido como Shouhei Yoshida apresentando o próximo jogo da Japan Studios a gente vê uns ambientes meio medievais a gente vê a gente vê criaturas descendo vê o mundo ficando cada vez mais sombrio até que a gente vê um cavaleiro e depois disso a gente vê o Tower Night Tower Night é o segundo grande boss de um jogo aí eventualmente a gente vê a confirmação oficial de que o remake no qual a Bluepoint estava trabalhando é nada mais nada menos do que Demon's Souls onde é fumaça há fogo já dizia o ditado a gente vem com essa lorota há muito tempo e a gente acabou confirmando um remake de Demon's Souls é o mesmo jogo repaginado tipo já tem screenshots trailer comparando aí todos os assets do jogo original com o remake o negócio realmente muito mas muito evoluído entendeu o Tower Night eu falei ali brincando é o segundo grande boss porque a maioria da galera sempre ia por Boletarian Palace lá era todo mundo seguia ele primeiro então é o segundo boss que se encontrava até aquele ponto ali mas o jogo em si cara talvez aí o jogo que criou que mostrou que colocou a From Software no mundo dos jogos de alguma forma é muito bonito a gente só viu um trailer cinemático mesmo cinematográfico no caso viu as melhorias gráficas visual ambientação simplesmente surreal cara então antes da galera começar a chorar ai não é da From ai meu Deus do céu não tem o Miyazaki pelo amor de Deus espera a porcaria sair e joga porque o jogo já tá nove anos atrasado mesmo se você falar que é do Miyazaki já ia ser do Miyazaki atrasado de toda forma só vocês verem que é o mesmo serviço que eles fizeram com Shadow of Colossus sabe basicamente eles só repaginaram o jogo pra um visual moderno e devem manter o resto todo intacto então o fato do Miyazaki não tá envolvido no projeto não deve mudar o resultado final sim do mesmo jeito que o chefe lá do Team Ico que eu esqueci o nome também não tava envolvido com o remake de Shadow of the Colossus e o Fumitu Eda não tava envolvido com o remake Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus e acabou saindo só uma correção Tiago quando a gente tá gravando o cast tá acontecendo um evento da PC Gamer você falou que eles tinham confirmado Godfall com a Rio Engine 5 eles acabaram de soltar uma errata de que eles erraram e não eles erraram ao falar isso e o jogo não é na Rio Engine 5 então só pra deixar fudendo o podcast desde 2020 bom pra sua alegria também anunciaram o DLC novo pro Remnant sim eu vi também mostraram o gameplay do Evil Engine os dois só meu Deus caralho bom continuando o próximo jogo que a gente viu foi o segundo exclusivo da Bethesda pra Playstation 5 o Deathloop que é um jogo que a gente já sabia que tava em desenvolvimento que era o próximo jogo da Arkane Studios que o Leon me ensinou um pouco mais cedo e novamente o jogo de ação primeira pessoa e que você é um assassino não é tipo que tem que tá indo atrás de um alvo específico e você assume o papel de uma pessoa que pode matar e voltar ou se ele morrer ele pode voltar e tal é é um conceito meio doido que eu não consegui assimilar direito do jogo bom é uma outra coisa que a gente viu nesse trailer é que o sistema de poderes que já tava presente no qual o nome do outro jogo da Arkane gente? Dishonored no Dishonored o mesmo sistema de poder está de volta então modificado obviamente e tal ele tem um estilo gráfico um pouco menos realista um pouco mais cartunesco digamos assim bem bonito bonito mesmo mais e é mais focado na ação o Dishonored tinha muito foco no stealth e ele parece ser mais realmente tipo ação mais direta e tal é como eu falei a Bethesda ela tá apostando mais nesses títulos pra ter mais apelos sabe pra ter mais títulos que provavelmente chamem mais atenção e porque assim eu não tô dizendo que David e Team o Dishonored 2 são jogos ruins mas passaram muito batido com muita gente não foram lançados e ninguém mais lembra ninguém mais literalmente fala desses jogos depois teve até tanto é que depois teve até uma expansão um standalone do Dishonored que foi a morte do estranho que foi Death of the Old é isso que tipo tem gente que nem lembra sabe então é foda eu não lembrava realmente cara ó vou ser bem sincero eu tenho o Dishonored 1 no PC joguei sei lá umas 4 horas no máximo não completei toda vez que ele sai em promoção na Store eu tento comprar vou comprar 1 ou 2 Death of Outsider e tudo cara aí simplesmente interesse vai a 0 e o David e o Team eu tenho o primeiro não joguei até hoje logicamente eu não vou comprar o 2 porque eu não vou jogar lembrando que é jogo em lançamento do Playstation 5 também então talvez com isso o jogo reserva mais atenção do que o Dishonored o Dishonored saiu para o PS3 depois foi remasterizado para o PS4 e tal mas um jogo que definitivamente vai receber muita atenção e que recebeu muita atenção da gente ao longo dos últimos meses foi o finalmente revelado Resident Evil Village não Resident Evil 8 Resident Evil Village com o trocadilho mais croto do título 4 mais 4 igual a Resident Evil 4 2 é isso aí ah bom o Resident Evil 8 oficialmente chama de Village por causa de um trocadilho escroto com o V e L que forma muito bizarro eles estão tendo que ir arrumar formas de colocar essas coisas assim ah bom não tem nem muito o que falar gente sabe tudo que a gente comentou semana passada no podcast é real tá aqui de novo é real é isso que a gente acabou de ver tá a gente vê o Ethan de novo voltando a gente vê a Mia a gente vê o Chris sendo estranho de novo outro visual o Chris é um mutante cara o Chris muda completamente de jogo pra jogo é um negócio muito esquisito o Chris tem que mudar a loja onde ele compra os anabolizantes tá fazendo mal cara eu só quero levantar uma coisa com relação a esse jogo é porque assim gente novamente pessoas estão chegando falando ai o que é que esse jogo tem de Resident Evil ai meu Deus o que é isso eu já falei no último cast já falei e vou falar de novo porque parece que o pessoal não entende gente é um vírus ah é um lobisomem é um vírus ah é um fantasma é a alucinação causada por um vírus o nome do jogo é Biohazard é um vírus acabou é bom chegar é bom lembrar pra todo mundo que Resident Evil sempre teve essas coisas meio bizarras desde o 4 tá gente não é talvez o Resident Evil que vocês tem na cabeça seja diferente do Resident Evil que realmente existe na realidade é ah uma outra coisa que a gente precisa mencionar sobre Resident Evil é exclusivo da próxima geração Resident Evil 8 não vai sair pra PS4 não vai sair pra Xbox One ele é exclusivo sai em 2021 pra PS5 Xbox Series X PC tá provavelmente deve sair ali naquele período de março e tal que a gente tem visto Resident Evil sempre sair né sabe uma coisa que eu odiei cara anunciaram esse jogo odiei mesmo de coração vai ter que me fazer jogar o 7 de alguma forma agora eu já desisti cara totalmente não 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 ainda sou persistente nessas ideias idiotas não eu não sou homem o suficiente pra jogar Resident Evil 7 não mas nem quem diz que eu sou vou ter que virar Resident Evil 7 ele tem uma curva de aprendizado tão legal que no início ele te coloca não é o aprendizado é o medo é isso mas é isso no início ele te coloca como se tu fosse um filhotinho de bebê sabe num mundo completamente destruído e aos poucos o jogo te faz o item como personagem ele cresce tanto tipo você literalmente sente ele crescer e em um certo ponto você até entende porque que a mira dele é ruim porque que ele atira de forma tão porque ele não tem experiência cara foi sensacional porque finalmente a gente teve pôde ter a sensação de controlar alguém que não não tem uma experiência com armas nem nada criando um sentimento um ambiente realmente de terror sabe então potência no caso potência cara Resident Evil gente é terror é survival é horror então isso é o DNA da franquia e assim desde Resident Evil 5 por mais que Resident Evil 5 seja um bom jogo eu acredito que até mesmo em certos pontos no 4 a franquia vai se perdendo nisso e hoje em dia o povo não sabe mais o que faz Resident Evil ser Resident Evil não é questão de primeira ou terceira pessoa gente são os elementos em tela são a forma com que ele cria um um terror psicológico e visual através de justamente causado por um vírus ou coisa desse tipo no jogador cara mano é resistível o bom é que o 8 tá praticamente pegando a mesma ideia não vai descartar como muita gente pediu ah não é Resident Evil é primeira pessoa sei lá não é cara a franquia tá existindo da mesma forma como ela sempre existiu não tem que ser um negócio como se tá acostumada desde o 4 principalmente porque o choro se você não lembra foi o mesmo do 3 pro 4 entendeu tipo se pegar os espinoses lá por exemplo e tal só que a franquia tá continuando eventualmente é o mesmo jogo falta o entendimento de você aceitar entrar nisso e curtir o jogo da forma como ele é só uma última coisa eu até entendo eu até entendo que certas pessoas não gostam de jogos de primeira pessoa respeito mas com relação é isso com relação com relação a crítica ah porque mano gente o primeiro o Resident Evil 7 foi um excelente jogo se tivesse sido um Resident Evil 6 da vida horrível eu ia estar junto com vocês nessa cara chega disso mas não é cara é um jogo muito bom e infelizmente muita gente não 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 pôde jogar e curtir aproveitar o jogo mas enfim vai gente sabe uma coisa que me dá medo além de jogos de primeira pessoa que eu não consigo ver nada é aliás antes de eu falar sobre isso eu quero que vocês voltem se vocês puderem na live da gente é aproximadamente no minuto às 1 hora e 20 minutos ou 1 hora e 19 mais ou menos e vocês vejam o quanto uma pessoa sequelada pode causar medo nos outros porque foi nesse momento que um integrante desse podcast começou a falar desesperadamente é o novo jogo do Kojima é Kojima isso aí é Kojima isso aí e não era Kojima porra nenhuma o próximo trailer que a gente viu da nova IP da Capcom chamada de Pragmata essa IP tinha sido registrada em fevereiro um pouquinho antes do evento muita gente começou a falar disso de novo e a Capcom revelou o jogo a gente não sabe ainda o que o jogo é eles só disseram que é uma aventura que vai se passar na lua na lua no caso na nossa lua em um futuro próximo e que vai ser potencializada pela próxima geração de consoles que eles estão trabalhando para utilizar toda a tecnologia da nova geração para criar uma história sci-fi imersiva e tirar o fôlego de resto realmente não dá para saber a gente vê um maluco conversando com uma criança e tipo em um mundo que parece que todo mundo desapareceu a menina a menina está com um holograma de um gato do nada a gente vê os dois sendo sugados para a lua por um vocês tem que admitir que isso tudo é muito Kojima não porque parece bom é nossa beleza eu vou ficar quieto agora a gente vê o cara ser atingido por um satélite é um negócio muito doido mas eventualmente eles vão parar na lua e o jogo aparentemente vai se passar na lua só um detalhe o cara ou a cara porque a gente não sabe é não sabe ainda cara me lembrou muito as armaduras sei lá a Switch lá do Dead Space esse doidão a gente teve confirmado qual era o jogo que o o roteirista do Dead Space estava trabalhando ele falou então não falaram vai que pode ser que seja esse vai que não disse nem o estúdio de ele que está não ele só disse que estava no evento bom é isso do Pragmata e eu acho que acabou aqui o evento ah não mais uma coisa uma coisinha pequena acho que quase não dá para falar nada sobre esse último jogo mostrado coisa mínima né tipo importante dizer é uma franquia quase ninguém gosta a gente vê a câmera passando por mares ilhas explorando um ambiente bem tropical bem costeiro tal com aves com um pelicano comendo peixinhos caranguejos caranguejos um negócio bem bem negocinho é arraias e tal aí você fica tipo que legal aí do nada logo depois que você vê os caranguejos você vê uma moça meio ruiva sabe com um negocinho na orelha e você percebe que a gente está vendo o primeiro trailer de Horizon 2 ou como o jogo foi oficialmente anunciado Horizon Forbidden West o próximo jogo da Guerrilha Games e provavelmente o exclusivo de mais peso desse evento cara o que falar sobre esse trailer bom a primeira coisa que foi uma coisa que o Viandell fez questão de ressaltar antes de ver o Ivan durante o stream foi que claramente o jogo se passa em São Francisco ou pelo menos naquela região da Califórnia uma das que dá pra você ver a Golden Gate Bridge a distância porque tecnicamente o primeiro também se passava no Colorado e no Wyoming então pode ser que eu falo mais pelas variações de biomas você vê que tinha muita coisa montanhas gigantes parte de neve parte de deserto talvez não fique restrito só ao continente americano a gente vê várias coisas a gente vê a Aloy mergulhando mexendo em uma placa com coisas escritas em chinês e depois vendo um dragão chinês circulando um holograma de um dragão chinês circulando ela que é mais uma coisa que pra mim ressalta a questão de São Francisco tá presente no jogo a gente vê deserto a gente vê aves a gente vê tanta cara nada do que a gente disser vai fazer surreal né completamente se você puder pega lá eu acho que a Sony no canal oficial dela liberou o trailer em 4K coloca todos os trailers todos os trailers disponíveis em 4K e 60fps sim coloca lá na sua TV de alguma forma que aguenta isso aí coloca em 4K e veja aquilo cara veja o estrago que é aquilo porque uma coisa eu falei no artigo é o seguinte a gente ficou muito refém da forma como esse artigo como esses jogos estão chegando a gente porque eles estão muito além do que o meio de transmissão então você pega YouTube Twitch por mais que você coloca lá 1080p 60 frames tenta colocar 4K transmissão ao vivo que não teve no caso se tivesse não entregaria a mesma qualidade visual que é você pegar o negócio na sua frente no seu console e ver quando você tiver o PS5 com tudo rodando a 4K sabe ah mas eu não tô vendo tanta diferença não tem tanta evolução quando você puder pegar o PS5 lembra de que você falou isso tá aí você analisa realmente e vê se é verdade porque o negócio é cara é surpreendente bicho é espantoso o nível de detalhe dos robôs a gente viu alguns robôs novos já um javali a gente vê as aves a gente vê o javali tem um javali tem um torterra também é você tá comparando com o torterra que é um pokémon gente mas é uma tartaruga meio grande e tal então cara a promessa realmente é do jogo mais incrível da próxima geração já tendo sido revelado logo de cara pelo menos essa primeira leva de jogos né até a gente vê um God of War 2 e é talvez não no lançamento né não deram data não falaram nem ano não deram data mas é possível que ele siga o exemplo do Second Son e talvez sabe uns meses depois 4, 5 meses por aí talvez no máximo 6 mas é um jogo que deve sair tipo nessa janela de lançamento nos primeiros 6 meses do console ainda não dá pra ter noção nenhuma do plot do jogo é mais ou menos né dá pra você perceber que o mundo tá morrendo de alguma forma pelas máquinas porque você jogou o primeiro você lembra que as máquinas criadas consumiam matéria orgânica humana pra poder é muito doido é spoiler sei lá ainda se é dois anos vale lembrar que também ele explora o final do primeiro jogo né que é eu me esqueci o nome daquele do cara que ajuda a Eloy ai meu Deus sabe quem vocês sabem que eu tô falando daquele cara enfim é porque ele adquire aquela IA que era o Hades é ele adquire o Hades no final do do Horizon 0 é o comandante Zavala é isso e já mostra ele utilizando o Hades né pra converter outras máquinas pro mal etc então já vai explorar esse final do primeiro jogo né a gente vê também um pessoal indo pra combate contra a Eloy usando um mastodonte isso me lembrou Senhor dos Anéis e o melhor é a narração da Eloy né não importa que você venha pra cima de mim eu estou preparado ela vai puxar flecha meio que apontando pro mastodonte então cara tem tudo pra ser fenomenal bom e é isso do que a gente viu de jogos do Playstation 5 mas o evento não terminou por aí a gente viu uma curta entrevista com vários desenvolvedores né eles falando algumas coisinhas da próxima geração e tal nada de relevante até que a gente passou por um momento de bolinhas formando símbolos Playstation momento padros na banheira é pra quem lembra do PS3 abrindo para revelar o Playstation 5 em si o console a versão física do console foi confirmado que o console vai ter duas edições certo uma edição com disco e outra sem disco é um design que a gente já tinha especulado que seria assim quando a gente viu o esquema de cores do DualSense e o console também tem duas cores tem duas placas brancas ao redor dele outra cal certa que a gente já deu há meses sim foi logo quando o DualSense foi mostrado tem duas placas brancas cobrindo o console em si o miolo do console é preto e o cheio de linhas de entradas de ar ou saídas de ar é um design extremamente futurista agora uma coisa não sei se vocês perceberam você pode ver melhor depois no trailer ele tem acho que pelo menos uns 4 ou 5 conectores naquela parte frontal quase todos o USB tem um conector bem diferente ali que ainda não deu pra saber o que é tem vários conectores a versão sem disco é visualmente mais agradável porque a versão com disco ficou um negócio meio estranho fica um biolozinho do lado meio que assimétrico é aparentemente o console vai vir com uma base que você pode usar pra manter o console em pé ou pra manter o console deitado tá gente sim o console vai poder ser deitado tá muita gente ficou na dúvida mas vai além disso foram mostrados alguns periféricos né aquela base de carregamento a câmera o media remote center o controle e o headset a câmera que é bem pequenininha e o headset novo duas coisas que eu queria apontar a primeira delas com relação ao dev kit muita isso só prova o visual do console só prova gente que não adianta vocês vazarem dev kit de qualquer console o produto final não vai parecer em fucking nada o dev kit dev kit do PS5 dev kit se acertou uma coisa cara se você saber que as desenvolvedoras já tem um negócio nas mãos exato sim vocês podem ver aí cara não tem absolutamente nada de parecido com o dev kit do PS5 e a segunda coisa que eu queria falar é que cara o design é uma coisa sensacional concordo com o Thiago e se tivesse sido vazado duvido muito que alguém daria credibilidade de tão surreal que é sim cara é um design muito arrojado tipo improvável que isso fosse real sabe o bom é que teve uma eu não lembro qual foi cara um site que sei lá uma hora antes colocaram o visual do PS5 vaza antes do evento e era o controle com um console que parecia uma caixa preta sei lá um negócio meio cheio de detalhes nada a ver aí vai o revela justo o visual do negócio no evento e o site até hoje não se retratou disso por que se retratar né tem um qual a importância talvez o que tem chamado mais atenção é o tamanho o console pela comparação que a gente conseguiu que estão fazendo pela internet considerando o tamanho da entrada do disco e USB e USB e o controle é o console parece ser maior do que o PS3 original maior do que o Xbox Series X é não bem maior do que o Xbox Series X maior do que o Xbox One original que já era um puta negócio de VHS né ele é maior mas mais fino no caso mas mais fino é mais fino ele parece ser bem fininho assim considerável fininho naquelas ele parece ser mais grosso do que o PS4 Pro por exemplo deve ter 2 kg e meio de alumínio de dissipar do dobro de calor sim ele tem muito enterrado de ar se vocês forem olhar em cima entre as placas e o miolo do console é todo vazado então realmente eles precisaram fazer um console maior pra poder dissipar calor né ou pra não preocupar com isso né tipo bom a gente faz o visual o estilo pra que mesmo ele seja um trambolho gigante possa parecer bonito do que fazer um negócio pequeno e ter placa sendo fritada por mal dissipamento de calor e lembre-se que isso eventualmente vai ter uma versão Slim também lá na frente não é nenhum segredo bom é isso por último talvez não menos importante amiguinhos não tivemos preço tá não houve anúncio do preço existe um rumor pelo próprio Jeff Grubb e pelo Jason Schreier que já haviam vazado a data original do evento pra junho que a gente vai ter um outro evento em agosto mostrando mais jogos então provavelmente dando data pros jogos e tal é só esperando realmente o barulho em torno dos últimos três exclusivos PS4 The Last of Us que é parte 2 que sai essa semana o Iron Man VR que sai daqui duas semanas e o Sushima em cinco semanas que sai em cinco semanas então já fiquem aí tipo basicamente isso a gente tá nas últimas semanas que o PS4 é o ainda onde os grandes exclusivos estão saindo depois disso olá todos os olhos voltados para o PS5 ou pras nossas carteiras se vão ser suficientes pra comprar ele exato só uma última coisa que eu quero dar eu quero só lembrar que já saiu o review do The Last of Us no nosso site no nosso canal vocês podem observar vocês podem dar uma olhada aí a gente já havia prometido e só um comentário o jogo tá com média 96 do Metacrit terceira maior média de um jogo do PS4 perdendo um só para o GTA V e Red Dead Redemption 2 mas vamos comentar isso em um podcast de futuro a gente tinha prometido pra vocês que o podcast dessa semana seria sobre The Last of Us ele ainda vai sair um podcast sobre The Last of Us essa semana a gente já vai gravar mas só porque Playstation 5 que era pra ter saído o podcast especial na semana passada acabou embolando mas a gente vai fazer o recap The Last of Us antes do lançamento The Last of Us parte 2 tá bom até lá é eu vou continuar terminando os podcasts com continuem em estado play porque ainda é o logo em atividade mas em breve teremos que substituir isso pelo novo logo da Sony que é play não tem limites jogar não tem limites play has no limit que também é uma puta 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 slogan né pra um console tipo realmente pra vender o poder do SSD e da nova geração é bom é isso amiguinhos então continuem em estado do play deixem nos comentários aí o que vocês acharam do evento o que que vocês esperam mais do console se vocês planejam pegar uma versão com disco ou sem disco enfim tudo que a gente ainda vai ver até lá sigam a gente no arroba ps3br no twitter facebook.com barra ps3br youtube.com barra playstation 3br e no twitch.tv barra psxbrasil e fiquem e fiquem atentos as nossas live streams que já tem data fixa isso toda terça quinta e sábado terça quinta e sexta no youtube segunda quarta e sábado no twitch essa quinta não vai ter porque é o dia do evento da EA o EA play né vai ser dia 18 que é essa quarta-feira mas terça e sexta vai ter tá bom abraço a todos valeu até a próxima falow galerinha abraço e até a próxima fui